Olá meus colegas de YouTube, beleza galera? Galera, um vídeozinho rápido aí só para informar que eu mudei a chave Pix, essa aqui que se encontra aqui no canto superior da tela, a outra continua funcionando, quem tiver a outra, está funcionando, mas eu vou deixar essa chave e meio aqui, um abraço a todos, fiquem com Deus, valeu! Tomei outra ramal aqui já galera? Aqui se eu não me engano são duas casas, se não me falha a memória Aqui é planão, é até rápido para fazer Copa de árvore baixa A Lombardinha que eu deixei aqui, a outra vez que eu vim, Copa um dia Fiz uns três lombadas eu acho Eu só toro essa gaia com esse pistão bem aqui, se ela não levantar Ela cai aí no chão E eu com o joelho doendo galera É... A quebra-mola está pronta O joelho doendo porque bati ele na lâmina ontem né? As vaciladas Na verdade eu bati ele bem no regulador do inclinamento de lâmina Eu estava regulando o inclinamento Aí vinha de lá Para esse aqui Bati o joelho lá naquela ponta lá Aí quase não está doendo Dozinha gostosa E bora para frente E aqui é o pau que tem ó Nós não estamos no ponto ainda não Mas tem muito Para quem gosta É um prato cheio Eu passei mal Quando era criança Como piqui Aí nunca mais deu certo não Estômago não aceita mais É porque passei mal Outra lombada Cascalhão viu galera É rapaz Maravilha Saída d'água para cá Maravilha Chegamos E vamos embora Continuamos aqui no Cascadinho Cusadinha ótima pra gente fazer, viu galera Mas tem um lugarzinho Tem um lugarzinho fechado, né Mas assim mesmo, olha o sudorficio A saída da água vem pra cá Não vai muito, né Porque já tem as árvores, né Olha lá, topou A saída da água vem pra cá E aí Isso aí dá da água e tal A gente deixa um pouquinho mais alto Como se fosse um leve, quebra-mola Pronto Aqui é torta pra direita Olha galera, aqui eu vou fazer outra Aqui nem precisa, aqui é passagem Aqui é só firma embaixo Aqui a água atravessa a estrada Vem nessa grota aí Passa e vai, não tem jeito Queira ou não queira, ela vai passar Pra mim que a casa era mais perto Mas tá longe Tá demorando chegar Pé de Murici Pé de Murici, pé de Murici 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 ali Olha eu saindo da estrada Olha eu ando pra perto de Murici Afastei uns três palmas Ia não cascar, viu galera Pé de Murici grande aqui Outro ali Outro lá Outro bem ali Outro aqui, outro ali Essas folhas mais escuras aqui Desse jeito aqui Outro pequenininho aqui Outro maior Rapaz, mas aqui tem pé de Murici Outro ali Alguns pra colar Vamos largar a Murici De mão né galera Galera, quero agradecer aí A todos aí que estão Me ajudando aí com o Pix Com o Pix Com o Patrol Pix Estão me ajudando aí Muito obrigado galera Mas muito obrigado mesmo Esse dinheiro tá sendo É Acumulado né Acumulando aí pra Comprar uma maquininha Muita gente fala aí Até comenta né Que não Ah Sil Tem que comprar uma mais nova Essas máquinas velhas aí Não compensam Tal, tal, tal Não galera É assim A gente não dá conta De comprar uma máquina Nova Não estamos dando conta Nem das velhas Mas a gente dá nova Mas assim Opa Uma galha grossa aí Da cabine Mas é assim galera O que eu falo As maquininhas velhas Sendo Bem conservadas Bem arrumadinhas São boas demais Não são ruins não Conforto é que não tem Mas fazer o que Fala Deus Não tem um conforto Mas como é que faz Conforto é a nova Que tem Novas tem Mas Quem consegue comprar Novas Só gente rico Rico financeiramente De graças a Deus De saúde Eu sou rico também Aí não compra Não tem jeito Cochetinha ali na frente Aí bem ali com essa ladeira Ladeirinha bem Considerável Aqui a água só sai Para a direita Galera Aí galera Se comprasse Há menos 120bzinha Arrumadinha Estava bom demais É um projetinho Para o canal Bem que a terra Fora uma contorção Ela cai para a esquerda É um projetinho Né Aí Ah Mas Dá muito problema Isso Aquilo Mas assim É um projetinho Para o canal Vocês iam me acompanhar Mexendo nela Algumas coisinhas mecânicas Dá para eu mesmo fazer Né Eu ia ter que aprender A fazer soldas Né Tinha que comprar Um aparelhinho de soldas Que tem hoje em dia Que são pequenos São muito versáteis Portáteis também Eu ia comprar Teria que comprar Quem é isso Porque tem um Mini curral Aí Tinha que Se toda coisa For pagar um mecânico O cara está enrolado Ela tem que fazer Né Certas coisas E o que eu falei Eu sustento galera Quem quisesse Vir Ou quisesse Pudesse vir Para A gente Dar umas voltas Na máquina Poderia vir A gente combinava Né Eu ia fazer um Instagram A gente combinava Pelo direct Marcava o dia Tudo direitinho E pronto Né É mais ou menos Isso aí Deixa eu cuidar aqui Deixa eu abrir aqui E a gente Já já a gente volta